Descansa Descansa Só um bom dia Pois o que é Teu é Teu E vai chegar o Teu dia Pois a promessa Não envelhece Faça os céus e perna Mas ela permanece Pois o que é Teu é Teu E vai chegar o Teu Espero que o Senhor A hora vai chegar A palma vai se abrir E você vai passar Pois o que é Teu E vai chegar o 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 Teu Descansa o coração Pois Deus está fazendo E a Tua história Uma linda força do Senhor Descansa E só um bom dia Pois o que é Teu E vai chegar o 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 Teu E você vai passar Pois o que você tem Deus, tudo acontecerá E a terra é teu E ninguém vai formar Espera o Senhor A hora vai chegar Não chega para passar Mas faça a solução Pois Deus está no céu O que você tem O que você tem Se o que você tem E ninguém vai formar Espera o Senhor A hora vai chegar A hora vai subir E você vai passar Pois o tempo se fez Vamos esperar Pois o tempo é teu E ninguém vai formar Espera o Senhor A hora vai chegar Não chega para passar Não chega para passar Pois Deus está fazendo O que você tem O que você tem É teu, é teu E ninguém vai formar Espera o Senhor A hora vai chegar O que é teu É teu E ninguém vai formar Espera o Senhor A hora vai chegar A hora vai chegar E ninguém vai formar A hora vai chegar A hora vai chegar A hora vai chegar A hora vai chegar Legenda Adriana Zanotto